E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Romulo e, gente, muita gente deve estar se perguntando Romulo, pera, Monster Hunter Freedom United? Exatamente, gente. Há muito tempo atrás eu comecei uma série de Monster Hunter e acabou do Freedom United e acabou que não continuei. Então, hoje iremos iniciar a nova série de Monster Hunter Freedom United aqui do canal. Lembrando que, muita gente fala do Romulo, você fez uma pesquisa, exatamente. E quem ganhou foi o Monster Hunter Generations Ultimate. Mas eu vi que a corrida ficou muito acirrada entre os dois, né? Então, Monster Hunter Generations Ultimate a gente vai fazer como a gente já vem fazendo. O Monster Hunter 4, que é live, né? A gente passa aqui a live do zero ao G-Rank, né? Aquela coisa toda. Já o Monster Hunter Freedom United eu vou pensar em fazer em modo de gameplay mesmo. Vou gravar algumas gameplays, vou separar aqui, quem sabe, duas ou três caçadas. Eu ainda estou pensando no formato, tá? Mas vamos estar começando com essa série, ela vai ser semanal, gente. Então, ali uma vez por semaninha, não sei o dia ainda que eu vou fazer, mas vamos continuar aí. E quando terminar a série de zero ao G-Rank nas lives, começaremos com o Generations Ultimate, tá? Então, por conta disso, vai perder a parte do multiplayer que muita gente gosta de jogar com a gente ali nas lives. E aqui já vai ser o single player, né? Então, vamos fazendo aqui a vila, né? Vamos tentar chegar até o final da vila. E essa gameplay aqui, cara, é pra você que gosta de Freedom United, né? Já que você ficou com raiva ali. Então, eu pensei, não, vamos fazer isso pra poder agradar a galera também que votou no Freedom United. Tranquilidade? Então, é isso, gente. Bora começar! Eita, New Game Bouns! Vamos começar o novo save. Personagem feminino, como sempre. Eu não sei se muita gente já deve ter perguntas assim, Romulo, pelo amor de Deus, só joga de personagem feminino? Exatamente. Porque o meu primeiro save, normalmente ele é masculino, tá? E os posteriores que eu faço são todos femininos. Então, eu tenho esse negócio, é só eu botar a roupa do Monster United Freedom 1, né? Vamos botar aqui. Aqui tá ótimo. Deixa eu ver qual cabelo que eu vou colocar. É, esse cabelo... Eu tô jogando o Freedom 1 em off. Esse aí eu tô jogando em off, tá? E... Cara, eu escolhi esse setup aqui, mano. Ficou muito legal. Setup, né? Parece que é literalmente um negócio. Vamos usar aqui. Não somos iniciantes. Vamos usar save, beleza? É... Não, deixa eu ver. Porque tem o meu personagem, ó. Tá vendo? É um masculino ali. Então, toda vida é... Ah, Romani é pra masculino. Lonron é pra feminino. Então, é normalmente o que eu faço ali, né? No Monster Hunter, tá? Então, vamos lá, gente. Eu não sei, ao certo, né? Qual vai ser minha arma. Eu ainda estou pensando. Mas eu estou pensando seriamente. Em lança, cara. Eu quero jogar de lança. Porque... Não sei. Eu acho que combina com o Freedom Knight. Mas vamos ver. Estou jogando o Freedom 1 de espada e escudo. Então, eu queria separar um pouquinho, né? Ficar muito na espada e escudo. Porque eu estou jogando tanto. Provavelmente Generations Ultimate também vai ser espada e escudo, né? Aquela coisa. Essa cutscene linda e maravilhosa. Toda... Toda pixelizada aí, ó. Nós temos o homem. O flagship do jogo Freedom, né? Do Freedom 2. Que é o Tigrexo, né? Lá vem ele e vai jogar a gente lá na Baixa da Égua. E dá-lhe grito. É, esse comecinho é bom demais, né não? É bom demais, né não? Coisa boa. E aí, ó. Uá. Vamos esquipar diálogo, né gente? Diálogo. História. E Monster Hunter. E aí, ó. Pra você que assistiu a tier list de melhores vilas de Monster Hunter. Está ela aqui, Poké Village. Que coisa linda. Caso você queira, dá uma olhadinha. Tá no canal aí. Um vídeo de nossa completinho. Com todas as vilas da franquia. Fazendo uma tier list. Que deu o que falar, hein? Olha que coisa linda. Olha nós na nossa sala. Olha a música. Olha o tema. Ah, que maravilha. Como eu amo esse tema, velho. Na moral. E começamos, Pete. Começamos. Vamos aqui. Cara, eu estou pensando. Eu acho que eu vou de lança mesmo, tá? Eu acho que eu vou de lança mesmo. Mas se ver que a galência aqui está cativante, hein? Está cativante, hein? Caraca. Qual a arma eu vou, velho? Eu pensei em fazer o desafio Mafumofo, Mafuganer. Que é basicamente o quê? Você ficar de gunner sem armadura. Mas já que a gente vai de boazinha, né? Fazendo aqui as coisas. Ou se eu vou de lança ou eu vou de Mafuganer, velho? Cara, eu vou de lança, vai. Vamos fazer esse desafio depois aí. A gente faz live, talvez. Vamos equipar a nossa armadura. Para termos aqui aquele Divine Blessing da hora. Juntamente a nossa defesa, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos vender todos os equipamentos. Fazer aquela graninha boa, né? Deixa eu pegar aqui. Ah, deu. Putão aqui. Pronto. Nice. Pronto. Estamos aqui com a nossa lança, a nossa arma. Weapon of choice, né? Que a gente fala. Vamos aqui falar com todo mundo. Meu Deus do céu. É muita coisa. Olha que gato lindo, maravilhoso. Preguiçoso. Preguiçoso que dói ele. Beleza. Aqui é o nosso ferreiro. Aqui é a nossa vendedora linda e maravilhosa. Ela de vez em quando vende umas coisas interessantes. Sempre a mesma coisa. E aqui temos a Véa que sai comprando tudo e fazendo as coisas aqui. Tem coisa pra caramba aqui. Depois a gente vai ter que fazer, hein? Caraca. Estou pensando em já investir na Power Seed. Power Seed é uma ótima criptomoeda, né? Então vamos aqui. Tem uma miquinhentão, né, cara? Toma. Deixa eu comprar uma Power Seed aqui já. Pronto. Vamos investir na Power Seed que ela é uma criptomoeda, né? Uma cripto... Cripto-semente. Vamos falar aqui com esse rapaz. Pop Johnson. Vamos falar com a Fazenda. Vamos entrar na Fazenda. Vem a nossa Fazenda. Olha aí que coisa linda. Olha aí que coisa maravilhosa. Que coisa linda, não? Que coisa maravilhosa, não? Cara, eu aprendi com a Ivy, ó. Que aqui tem um cocô, velho Eu vou pegar bosta, ó Ih, não consegui achar nada De novo, mais uma vez Não tem bosta aqui não, Ivi, hoje Depois a gente vai dar um jeito de achar os cocôs Mas nós temos já aqui Cocôzinho, cocôzão, tá? Fazer aqui, olha que maravilha Ah, gente, eu não vou utilizar Porque nós estamos no PSP Pro O clássico PSP Pro E a gente usa muito a questão de acelerar Pra poder agilizar o processo Aqui a gente não vai, a gente vai jogar Como se fosse o Monster Hunter Original, Fridão e Unitezão da massa, tá? Só pra deixar claro, tá? Aqui nós temos, já vamos colocar tudo aqui dentro Lá ele E vamos plantar a Power Seed, né? Oi, moço, tudo bem? Vamos botar essa Power Seed aí Pronto Já pra poder a gente Já investir na base do negócio, né? Porque Power Seed vai ser uma grana boa Que a gente vai fazer com essas sementes, cara Vamos aqui Vamos ver o que a gente precisa pra melhorar ela Brute Bone e Bone Brute Bone, se não me engano Wild Bone Lence Brute Bone Iron Ore E Bufango Pelt Isso aqui eu acho que a gente vai precisar Como é? Aqui é pra Bull Drone E aqui 207 230 Cara O que o meu coração diz É pra investir na Wide Bone Lence Tá? Pô, questão de mais dano e tudo mais Porém Eu sinto que talvez mais pra frente Na Longhorn Plus A gente consiga Umas coisinhas mais interessantes Pra melhoria, tá? Então provavelmente a gente vai ficar com ela Deixa eu só ver aqui quanto é que tá Pra fazer a de aço Porque a de aço também é outra pedida muito boa Ó, 138 Ela é mais fraquita Precisa de 3 Iron Ore Cara, ela é uma ótima pedida por questão de afiação Mais pra frente essa Eu acho que eu vou na Iron Lence, ó A afiação me chama muito a atenção A Bone é boa pra dano Mas a afiação ajuda pra caramba, velho Vamos fazer o seguinte Pra nossa aqui, quest pra ir pra urgente A gente tem que ir pra essa daqui Que é pra pegar os Poputang Né? Que aí vai aparecer o Tigrex Mas antes Vamos Fazer aqui Anteca Que é bom pra juntar uma graninha Deixa eu ver Guiamprei Vamos nos Blango É, Blango é uma boa Porque dá pra fazer já a cintura Do Blango Muito cedo Que já dá uma baita de uma defesa Vamos comprar aqui Picareta Né? Porque é uma coisa que a gente vai precisar pra caramba E Bugnet aqui até umas horas Porque a gente vai precisar também dos insetos Tá? Então Já fizemos as compras aqui das coisas que a gente vai precisar E aí vamos pra quest, né? Bem rápido Pay buff Pay pay Né? Vamos dar uma olhadinha aqui Porque a gente tem que primeiro conseguir Juntar uma economia, cara Uma economia boa Né? Agora vamos ver aqui Johnson Johnson Playton Vamos comer isso aqui Porque lança sem Sem isso aqui Né? Meu Deus do céu Johnson and Babies Babies and Johnson Provavelmente pra você que tá assistindo Sons de Sponsor Médio Você vai ficar Meu Deus, mano Mas você vai fazer uma coisa chata Mano, tem muito gathering Tem muito gathering Né? Nos Monster Hunters antigos Então você vai ver sim Alguns momentos que eu vou tá minerando E tudo mais Mas eu vou fazer a maioria desses farms Off stream, tá? Off, off stream, é Off, offline Porque querendo ou não É uma coisa que a gente não Não é tão legal de ficar vendo Um cara lá Tututu Aí Tututu Aí Tututu Aí Tututu Ih, quebrou a porcaria Aí, cron Pronto Isso aqui é chato Ninguém quer ver Então A gente vai fazer Meio que Agora nesse comecinho Pra poder ter um pouquinho de dano Né? E a fiação Né? A gente vai fazer isso Porém Porém, contudo Entretanto Mais pra frente A gente vai tá fazendo Um off, tá? Só pra deixar você claro E dizer assim Romulo Mas você já apareceu Com uma lança Super foodidona Isso aqui É pra poder agilizar o processo Porque ninguém quer assistir Um vídeo inteiro Né? Deu Simplesmente Só Minerando Né? Principalmente Se eu vou fazer Uma rota de iron Que Jesus amado Demora séculos Tudo precisa de uns Trinta iron Uns trinta Earth Earth crystal Lá em tal tal Johnson Então a gente vai fazer Isso aqui Porque é mais Interessante agora Pro comecinho Pra você ter uma noção Né? Dos spots Né? Tem muita gente Que tá começando agora Monster Hunter Freedom Night Que precisa saber Os spots, né? Onde é que ficam As melhorias Oh caramba Burro Jumento Nossa Eu vou me arrepender Muito do que eu fiz Véi Na moral Mano Eu vou me arrepender Muito do que eu fiz Mano Nossa Eu sou burro demais Véi Mas pelo menos Tá pegando iron Pra caramba Isso a gente precisa Se vier uma Calitiori É God Tá? A gente Vamos pegar o mel Já tá aqui na lateral Pegar o melzinho Mel a gente É outra coisa Que é mercadoria Importantíssima Tá? No Freedom Qualquer Monster Hunter Pra ser sincero Qualquer Monster Hunter Se você fizer Uma 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 poupançazinha De De mel Cara Você vai agradecer Muito Lá na frente Principalmente Porque Muita coisa Principalmente Pra recuperação Vai exigir Muito mel Tá? Muito mel Exige muito Então você vai Tá ouvindo Aquele negócio Ah tem que pegar mel Ah não sei o que É mel Putz Ah Vim pra cá Muita calma Nessa hora Vixe Tá bloqueado ali Caraca Caraca Johnson Será que eu vou ter que Vim por aqui? Então vamos lá Vamos descer aqui Pra gente fazer Uma rota legal Né? Johnson and Babies Babies and Johnson Olha essa pedra Safada Tem outro ponto De minério ali Né? Vamos fazer Aqui Vamos matar logo Esses Anteca Pra pegar um dinheirinho Pra pegar a próxima Quest já rápido Pode ser Pode ser A gente pode fazer isso A gente pode brincar Um pouco Brincar um pouco Com o sistema do jogo Né? Acelerar os processos Que já pegaria Um dinheirinho fácil Né? Adiantando Meu irmão Quanta coisa Ainda bem Isso é bom Isso é bom Tem muita coisa aqui Vamos tentar aqui Agora vocês vão ver A ruindade Da minha pessoa com lança Tá? Ai Jesus É muita Morreu já? God Então vamos Puxar aqui Anteca Oi É justamente isso que eu preciso Viu? Que é os chifres do Anteca Cadê? Caramba Ô caramba Na hora que eu bati Ele Vem Johnson Dois Nice Dois picadinhas Se bem que ele já tinha Levado um tapa Né? Pelt Ou a gente vai logo direto Esse bicho tá tão longe Deixa pra depois Vai Vamos matar o que é Pra matar Que é os blancos Ô Mas tem outros aqui É o jogo É o sinal do jogo Um Dois Três Um Dois Três Nice Ó Então o carregado É como se fosse Meio que dois ataques Viu? Vocês viram aqui? God Pelt não Quero o Antler Vamos lá E corre Nego Defende Vai Nice Pronto Agora vamos aqui Se vier mais um Entra Eu vou pegar ali Se vier a gente já tem A próxima quest já garantida Pra conseguir uma graninha extra Tá? A gente mata mais uma ali E só vai entregar Ih Tá começando a fiação Tá começando A dar Johnson Nice Pronto Já tem uma próxima quest já garantida O que facilita um pouco a nossa vida Agora vamos Matar os blancos Os blancos que de fato é Que a gente precisa dessa quest Então a gente já vai voltar Com uma graninha já E principalmente com os upgrades Né? Que a gente precisa Pegar mais um aqui Só pra o Johnson Nice Pronto Estão eles ali A gente mais precisa matar três Acho que são esses três Que a gente precisa matar Então vamos Um Dois Três Um Dois Três Um Dois Três Eu acho que eles dão Eu acho que eles dão um sharp claw Né? Mas se eles me derem Blanco Pelt Eu fico mais Opa Nice Porque o Blanco Pelt É que de fato Vai me ajudar Um Dois Três Um Dois Dois Três Um Dois Três Nice Isso aqui é God Tá? Tamo bem A mira até que tá boa Tá? Ó Mais um Blanco Pelt Lá fico Isso Um Dois Três Só na cutucada Um Dois Três Mais um Nice Pronto Finalizamos aí Blanco Pelt E dá tempo ainda de minerar Tá? Corre 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 Pra você que não conhece essa área Tá começando Freedom United Olha essa passagem secreta Já vai correndo aqui Ó Pega pela direita Corre Vai pela esquerda Sobe A escada Não A escada Um degrau só Sobe Mais um degrau Vai correr pra subir parede Essa parede é longa Vamos ver no que que dá Bora meu filho Acelera minha filha Acelera minha filha Acelera minha filha Acelera pelo amor de Deus A gente tem ainda uns Trinta segundos agora Bora Corre Vê o Cuxala da Oura Picareta dele Picareta dele Não importa o Quezo Essa desgraça do Quezo Ó Pegamos uma Calitiora Isso foi muito bom Pega outra Quezo Não tem mais problema De queijo Dragosqueio Também é bom Outra de queijo Dragosqueio Também é bom E acabou Pronto Conseguimos aí Temos a porcaria Do inseto Mano Isso aqui ó Se você for Querer saber Esse Quezo Welp É um Um parasitazinho De Quezo Que ele vai ficar Na tua pele Sugando teu Teu sangue O que que acontece Você levar isso Para o baú Vai te dar pontos Que você pode Estar utilizando Para a sua fazenda Ó Vinhamos As que serve Plenty Bone Brute Bone Blango Pelt Blango Pelt Isso é bom Isso é bom Bom pra caramba Olha aí 300 conto Para o nosso bolso God Venha E a quantidade De pontos 1800 pontos Só Nessa quest Só porque a gente foi Picaretou Recolheu inseto Picaretou mais um pouquinho Então tá vendo ó Você precisa fazer isso Porque você vai precisar De muitos pontos Principalmente se você quiser Ter uma fazendinha Muito da hora Aí você vai chegar aqui ó A véia A véia vai chegar assim Toma um gato Eu quero jogar um gato Na tua cara Aí você vai lá Eu preciso de Deixa eu ver É Grãos Tem vegetais Leite Cara Eu vou puxar Esse daqui Deixa eu ver Resiliência Strong Cat É Vamos pegar esse aqui Tipo Trouxe aí um gato Jogou um gato Na minha cara Toma gato Toma gato Agora vamos falar aqui Com esse rapazote Aqui rapidinho Pra gente poder ver O que a gente pode melhorar Vamos pegar já ó Mushroom Tree Cara Mushroom Tree É necessário Gente Por quê? Você vai precisar Muito cogumelo Cogumelo Pra caramba Principalmente Mais pra frente Você vai precisar Fabricar poção Vai ter algumas coisas Também como Max Potion Que você vai necessitar De alguma hora Outra ali De um cogumelo Pra juntar junto E tal Godbug Caramba É coisa pra caceta Eu não tenho na minha cabeça Tudo Mas a gente sabe Que precisa Então vamos colocar aqui Blank Pet Hot Drink Tudo vamos colocando aqui No nosso baú Graças a Deus Que no Freedom Knight O espaço do baú É maior Porque Jesus amado Nos primeiros jogos O espaço de baú Era um inferno Era horrível Já pegamos aí dois Poison Shroom Com mais um Blue Shroom Aqui Então Vamos Vamos Armosfier Vai ser bom pra frente Caraca Outra Earth Crystal Isso aqui é bom Também Earth Crystal Provavelmente a gente vai precisar De alguns upgrades Mais pra frente Da nossa própria lança Temos aqui Carpenter Bug Spider Web Homem-Aranha E tome mais Homem-Aranha Carpenter Bug Muito bom Esse Carpenter Bug Vai ser necessário Também mais pra frente Vamos falar aqui Vamos pegar As nossas Nossas É Queridinhas sementes Manda ó Temos dois Power Seed Beleza Já fala com ele de novo Tá com outra Power Seed ali E aí vai E aí vai Assim que você vai É Fazendo Seu Império Da Power Seed Já temos uma aqui Já coloca lá dentro E deixa O pau torar Deixa eu só Organizar né Porque tudo tem que ser Organizadinho né gente Pelo amor de Deus Agora a gente vai Dar uma olhadinha Aqui Cara Vamos fazer uma Iron Lens Porque eu preciso Dessa afiação Aqui pra ela Eu gosto da Iron Lens Vamos fazer uma melhoria aqui Aqui Johnson Temos Iron Lens Plus ó Já tem um verde ali ó Então vamos lá Preciso de que? Quatro Iron War God No timing Temos a Steel Lens Aqui ó 207 Com afiação Verdíssima E a Bone Javelin Javelin Deixa eu ver Qual é essa daqui Ah é essa daqui E temos a Steel Que é a clássica 207 230 Vou para a afiação Precisamos aí de Quatro Iron War E quatro Disque Stone Essa Disque Stone Vai ser mais chatinha Tá gente Mas dá pra pegar Vou para essa Steel Lens Porque essa afiação verde Cara É maravilhosa Caso você não saiba Gente A afiação Ela tem um modificador De dano Então a gente agora Vai vir ó Para Anteca In the Snow Ah pera Antes de pegar Tem que pegar os Os bagulhos da Anteca Ah não Mas já que a gente vai fazer A gente pode pegar também Não tem problema não Então ó A gente vai pegar a Anteca Eu tinha pegado Os bichos de Anteca E acabou Ah deixa eu Recuperar aqui Meus bagulho Tem que pegar as picaretas Pegar uma picaretazinha Vamos Bagnet Vou pegar uma picareta Também antiga Só pra poder ter um Um plusinho Porque a gente vai precisar De bastante Minério Para a nossa Para a nossa lança Tá Era pra eu ter ido na cozinha Mas depois eu vou lá Pra vocês darem uma olhadinha Caso você já Pessoa a primeira vez No Monster Hunter Freelonite Tá Ó Seguinte Vamos pegar aqui Sem problema Sem Johnson Caiu aqui ó Ui Vamos Pra frente Quem sabe Hoje a gente já faça Hoje Eu vou querer enfrentar O Velocidrome Pra gente poder Pelo menos Encerrar Essa Esse vídeo No Velocidrome Porque o Velocidrome De fato Vai ser Uma coisa mais divertida Ó Pegando ó Royal Rhino Pega esse Royal Rhino Carpenter Bug Vai ser muito utilizado Principalmente em armadura Royal Rhino Ele vai ser bom Pra poder ter pontos Pra nossa fazenda Ó Carpenter Bug É muito bom Tá vindo aqui Só pra deixar claro Deixa eu ver Outro Então já temos aí Provavelmente Alguma armadura Mais pra frente A gente vai precisar Utilizar E a gente vai conseguir Antes Os Antecas Eles estão todos Ali na Arena 2 Tá Só que a gente Vai primeiro Minerar Fazer a nossa Rota de minério Pra poder justamente A gente ter É No final Quando a gente volta lá Só pra Johnson pegou E é nóis Porque a gente vai precisar De muita coisa aqui Muito minério A gente vai precisar Então ó Vamos procurar Disque Stone É Opa Caramba Eu acho que eu quebrei A minha picareta aqui Não Graças a Deus Quebrou não Vamos pegar os Ice Crystal Também Tem um Ice Crystal Aqui E alguns Alguns bichos vão precisar Caso você não saiba Aqui tem Stone Tem Ice Crystal Aqui também Nessa parte aqui Ajuda pra caramba Principalmente Quando você vai pegar Uma arma Que tem gelo Como atributo Então elas pedem Muito Ice Crystal Tá tudo ok aqui Johnson's and Johnson's Babies and Babies Vamos dar uma olhada Pronto Nice Agora vamos ali ó Lá no fundão Que a mineração gente Vai ser realmente Principalmente pra essa rota Que a gente tá indo aqui Que é Arma de Ferro Arma de ferro Pede muito A gente vai precisar De Iron War A gente vai precisar De uma caralhada de coisa Deixa eu ver Ó Os nossos spots Que a gente vai precisar É aqui na 4 Tem dois spots na 4 Tem Dois Tem um spot na 5 Tem outro spot na 3 Tem outro spot na 8 Então A gente vai fazer essa rota 4 5 8 Depois a gente volta pra 3 Porque a gente sai na 2 E faz os Antecas Tá Pegar isso aqui tudo Esse Mountain Herb É tudo ponto Isso aqui é muito bom pra gente Tá Pronto Agora vamos lá Pra 5 Mas na velocidade Que a gente tá indo É mais fácil Eu ir na 3 Pela essa saída Vou pra 5 Dá 5 Pra 8 Dá 8 Puxo pra 7 Dá 7 Pulo pra 2 Acho que é melhor assim É mais negócio Então a gente vem pra cá Procurar um Teca Então tem um spotzinho aqui E esse aqui é bom Que vem Macalitior Olha o Disque Stone aí Que a gente precisa Olha o Disque Stone Mais duas é God Tá Mais uma é God Tá Meu amigo A gente já tem o nosso upgrade Nossa Pode pegar Disque Stone Não tem problema não Ice Crystal Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Nossa Foi muito God Esse aqui Sai daqui Vespoide Vespoide Desgraçado A gente vai curtir Pra caramba Vespoide Você diz que Stone aí Vai ajudar pra caramba Tem outro spot ali Tem mais outro lá na 8 Depois disso Eu acho que a gente Não vai precisar Minerar mais não A gente já pode Ruxar pra poder Chegar no Velocidrome É só esse comecinho mesmo Que é mais chato Tá gente O resto eu faço em off Pronto Ó o Edstone Ainda temos Muito Nossa senhora Essa daí foi ruim Quebrou a picareta Assim fácil Pelo amor de Deus Ainda temos um spot Pronto Agora a gente tem Duas picaretas Pro spot lá na 8 Depois a gente Só ruxa Pra 2 Deixa eu pegar aqui Eu acho que já tá na hora Ó tem uns Antec aqui Né mano Vamos dar um grau Neles já Vamos dar um grau Neles Ó a afiação verde Fazendo a diferença Aí você fala Nossa Mas por que? Além de que eu consigo Fazer isso aqui Ó E o dano é muito maior Porque tem um multiplicador De dano Eu não tenho Não bato com 0,5% Ou com 75% De dano Porque a minha afiação verde Permite com que eu Passa a corridinha Que é Sensacional Tá Ó Três ataques Ó Já foi de base Três ataques Foi de base Com a afiação verde Vocês lembram que na amarela A gente tinha ali Na casa do que? Ah Acho que talvez Cinco golpes Eu acho Eram cinco golpes Então você percebe O tanto de decréscimo De dano Que a gente tinha Principalmente se tratando De uma afiação amarela Então aqui A gente pode ver De fato Como é melhor A afiação verde Porque ela te permite Dar um dano Completo Que a arma Te dá Né A gente vamos aqui Nosso spotzinho Na oito A gente já tem A gente pegou um Antler Foi? Deixa eu ver Antler a gente pegou um Então a gente precisa Só de mais dois Cara e a gente Tá ficando lotado De item Tá? Ó Quantidade de item Que a gente tem Tem Dois spots Só Então se vinha Alguma coisinha Diferente Assim mesmo A gente vai ter Que chegar O momento Que a gente Vai ter Que escolher Vamos comer Essas rações Que eu acho Que provavelmente A gente já Já vai Começar a descer A gente come Uma Olha já desceu Tá vendo Foi no time Perfeito A gente sabe De tudo Cara Vamos picaretar Aqui Já liberamos Um local Ó Decay Dragons Que mais pontos Pra nossa fazenda Ice crystal Se vier um Macalitiori É god Se vier um Macalitiorizinho É god Ô Macalitiori Macalitiori Porra Ponto pra caceta Viu Não veio Macalitiori Mas a gente vai ter Ponto pra boneco Tá? Pra nossa fazenda Vou te falar Logo de antemão Tá? Nossa fazenda Vai tá Como? Clutch Clutch do clutch Tá? Ó Tem uns Popozinho aqui Não vou mexer Com eles não Porque na próxima missão A gente vai ter Que fazer eles Então a gente Deixa quieto Tá? Eu não sei se a gente Vai precisar de Gameplay Não Gameplay Antes de De fazer Urgente Porque eu me lembro Que era só Popotang Que era aquela Quest lá Que aparece o Tigrex Então talvez A gente não precise Deixa eu só dar Uma fiadinha Aqui na arma Porque Pra poder Não perder A gente deu Uns picote 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 Sempre é bom Tá? Ihui Olha que maravilha Um Dois Três Já matamos Um Guarda Johnson Antler Ó A gente só precisamos De mais um Tá? Vamos fazer a miséria Aproveitar aqui também Que a gente tem Ah Vamos Opa Que isso jovem? Toma Só o picote Em você A gente vai precisar Também pegar uns insetos Aqui Porque é sempre bom Cara Pegar uns insetos Pronto Pegamos GG Agora a gente vai Puxar os insetos Aqui ó Flashbugzinho Vai ser bom pra frente Pra gente fazer um Flashbong Parpenterbug Sempre é bom A gente não vai conseguir Pegar o Killer Beetle Né? Eu acho que é Killer Beetle É o nome? É Killer Beetle Que já é mais pra frente No deserto Mas a gente vai ter Algumas armaduras Que vão necessitar Desse mosquito Também Tá? Então vamos lá Agora vamos rumando Para finalizar a nossa quest Já temos o upgrade Para a nossa próxima lança Né? Então isso é muito bom Foi uma quest Muito boa Vamos ter bastante Ponto Pra poder fazer upgrade Na nossa fazenda Isso é muito interessante Tá? Aqui ó Pá Ó foi 1400 pontos É puto pra boneco Jesus amado E agora É só Deitar Aproveitar Tirar a sonequinha E já vamos partir Para a Anvila 20 segundinhos Né gente? Pra muita gente Quando você captura Também é 20 segundos Então se você For querer precisar Pegar uma cauda Não captura logo O bicho Porque senão O pau tora Tá? O pau tora Só pra deixar claro Vai tá dando certo Ó Quest clear Coisa bonita Vamos mandar aqui ó Anteca Então exato Agora Pelt também Se não me engano Anteca Acho que Anteca Vai precisar Velho Pra Pra algumas coisas Não sei se é Kelby Kelby Horn É porque é Kelby Horn Que Precisa pra fazer Max Potion Eu acho É utilizada E aqui a gente vai receber O nosso offline Vamos aqui ó Pronto Vamos escolher aqui O nosso querido gato Seguinte É Vamos ver o temperamento dele Scrapper Weapon only Scrapper é qual hein? Weapon love Pronto Esse weapon love Eu acho que é bom Tipo slash Ataque Utilizando somente a arma Eu gosto disso Porque mano Nesse jogo Se você pegar um gato Que só usa bomba Cara Eu vou te falar Ele é Ele vai te botar Em cada enrascada Pronto Pegamos nosso gato Já vamos na fazenda Ah calma 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 Antes de ir pra fazenda Calma Calma Vamos aqui ó Vamos renovar aqui Temos aqui Mushroom Vamos renovar Fieldroom Beleza? Vamos renovar Nossa Nosso gramadozinho aqui Nossa tinha 2200 pontos Caramba É ponto pra boneco Cara Vamos guardar aqui O nosso mel Hot drink Capital bug Essas coisas Ah esse Olha esse stone Pegamos 6 Que maravilha Que maravilha Fizemos a feira No atacadão Nossa Que maravilhoso Agora que a gente Vem aqui ó Pá Mandar tudo isso aqui Depois a gente tem que melhorar É o nosso Como é que é o nome? Melhorar É O nosso Cogumelos Quanto mais cogumelo Melhor Principalmente porque vem muito Olha esse stone Também veio aqui Olha que maravilha Nossa Mãezinha Sensacional Vamos ver aqui os insetos Young bug O bitter bug Tem o spider web God A gente tá gostando muito A gente tá gostando muito de Homem-Aranha Esses dias Agora a gente vai aqui Falar com o nosso Amigão aqui Calma Vamos pegar os nossos Nossos Aqui ó Veio três Power Seed Ó Vemos no Profit aqui Vamos pegar uma Power Seed Mais uma Power Seed E é isso aí Pronto Nice Pronto Aí aqui a gente vem Ah a gente tem que fazer o esquema aqui tá Porque a gente precisa pegar um cocôzinho Será que tem cocô? Não veio Não veio Cocô é bom porque ele serve de fertilizante tá gente É pra Pra suas partes ali de 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 ervas e tudo mais Agora vamos aqui Melhorar a nossa arma Improve Weapon Nice Steel Lens Olha essa afiação verde Paladinho Lens Ó Iron Ore Macality Ore Earth Crystal E a Stock Black Pearl Acho que isso aqui a gente Black Pearl Acho que a gente vai precisar Hermital Eu acho Ela tem 230 Uma baita de uma afiação boa né 230 com a afiaçãozinha verde boa Mas essa daqui tem uma afiação não tão boa Quanto a A Stock Mas ela tem Um daninho Cara Gostoso Viu 253 Cara eu acho que a gente vai fazer depois essa arma tá Vamos só Comprar aqui de novo Nossos Iron Pickaxe Papapã Dibê Johnson Porque a gente vai fazer a do Poco Do Popo né Fazer a do Popo aqui Ah 5 em 3 Popotang Beleza Ah, não, calma, calma, calma Calma Vamos pegar o nosso gato, pô O gato tá esperando nós, velho Nossa Eu ia passar reto sem falar com o nosso gato, mano Tá maluco Tá ok, tá ok Vamos aqui, ó Vamos conhecer duas pessoinhas Eita Eu tenho que começar também a comer, né, velho Nossa, eu tenho que procurar o guia, velho Esse negócio que, meu irmão, vocês não tem noção, cara É uma sequência de combinações Que você tem quando você tá jogando esse jogo Se você fizer uma combinação errada, você tá lascado Você tá lascado Ó aqui, o Texas É o Texas nosso growth Ele vai estar em dumbbells Eu quero bastante ataque Né Vamos botar ele na ativa Então pronto, ó, já tá puxando ferro É isso aí, meu irmão É desse jeito, garoto Boa, Texas Agora vamos comer Dá uma olhadinha aqui Meat scraps Chunky rice Skilled fish Trimshum Climshum Eu vou pegar Carne com arroz, né Vamos ver se dá certo Eu não sei Eu não tô pesquisando aqui, gente Então pode ser que dê uma bosta muito grande A gente vai todo ferrado Pra poder ir pra essa quest Junto com o Tigrex Aí lascou Por favor, não dá merda Teu bom Teu bom Ó, aumentou a nossa vida God Já podemos não morrer de um hit kill, né Já Então é God isso daí, tá Já começou Mano, é fé básica Arroz com carne Sempre dá certo Sempre dá certo Quem gosta aí Bota aí nos comentários Arroz com carne Arroz com carne Maravilhoso Agora vamos lá Vamos pegar aqui Popo Já temos o nosso gato Opa Vamos fazer carinho Não, calma aí Ô, ô, ô Que? Ah, eu cliquei o botão errado Nossa, mano Mas vamos lá Vamos lá Legal que essa quest aqui A gente tem 20 minutos só, tá Pra fazer ela Então você tem que fazer ela Nas carreiras Você não pode passar também muito tempo não, tá Então vamos lá A gente vai Só focar no minério por enquanto, tá gente Não vou pegar agora os insetos, não A gente vai fazer a rotazinha que a gente sempre faz Aquela rotazinha braba, boa Né Tem os anteca aqui Vamos subir aqui Porque a gente precisa de 5 macalitiori, né Você é macalitiori pra boneco, tá Johnson Nossa, mano Então vamos lá Vamos partir aqui Subindo pro lado de quem Johnson 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 A gente vem, ó Pega aqui, ó Não Meu Deus do céu Cara Eu sou muito burro Nossa, mano Acho que a gente vai também precisar de Earth Crystal, né Earth Crystal a gente não consegue pegar tão bem aqui não Mas a gente pode fazer um Johnson aqui, um Johnson's and Baby Nossa, mano Aquela poção vai fazer uma falta, cara Vai fazer uma falta essa poção, cara Meu Deus do céu, cara Ó Ó, iron orezinho Se vier um Earth Crystal eu digo God, tá Mas é difícil Caraca, quebrou outra Mano, eu tô com medo de quebrar Pronto Caraca, mano Quebrou quase tudo, velho Meu amigo Aí lascou, viu, bicho Porcaria Pra pegar uma Calitiora Eu vou Eu vou Será que dá pra passar pra aqui? Dá É Eu vou puxar pra cá Eu acho que aqui a chance de Na 3 a gente conseguir Uma Calitiora é maior do que ele na 5 Eu acho, né Eu posso estar falando muito de bosta Temos o Disk Stone Disk Stonezinho Ó, mais um Disk Stone Hum Tá com cara de que não vai vir não, hein Hum Hum Ah não Aí tudo também foi sacanagem, viu Vê se pode E Johnson Feliz do caramba Chata do caramba Que Nossa, mano Lascou, time Lascou Lascou, time Quebramos tudo das picareta, velho Meu amigo Vamos lá Vai vir um tigrex agora Um tigrex seco Querendo nosso rabo Nossa, mano E agora vai Hum Tamo ferrado, velho Eu vou correr, velho Feito doido, mano Tô nem vendo Corre, seus popo Corre, pelo amor de Deus Sai daí, mano Porque o bicho tá vindo Olha ele Nossa, mãe Meu Jesus amado Grita, vagabula Eita, nós Nossa, mano Do céu Meu Deus Lança É God Cara Lança É God Eu jurava Que eu ia levar Um tapão Porque eu não tinha estamina A lança simplesmente Sai daqui, cara Sai daqui Deixa comigo Deixa comigo Tá aqui, ó Minha lança resistiu A ataque do tigrex Vamos aqui Bater esse popo Por favor Vem as três popotang logo Por favor, velho Ô, popo Não vem Não começa, mano Não começa Nossa, errou ainda Caralho Tu é cego, velho Os cabelos na cara dele Tu não deixa ele Ó, popotang Ó, agora bateu Agora bateu É Tome 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 Esquivou Tome Tome Nice Ó, ainda tá vivo? Agora morreu Ó, não começa Não começa Não começa Deixa eu Pô, gato Texas Taosso Texas Taosso Pegamos três popotong Pronto Vamos matar esse daqui Só por via das dúvidas Que a gente precisa De uma carrinha, né? Nice Pode Vamos pegar aqui Só garantir, né? Que maravilha Nossa, já vamos sair Seco daqui Pra poder enfrentar O nosso velocidrome, né? Que maravilha Ó, o Brutbone Então, bora Então, vai A gente pega aqui pra sete Sete a gente desce pra dois Da dois a gente vai pra um Da uma a gente vai pra nossa Nossa casa Olha, já tinha uns popo aqui Qualquer coisa, ó Olha que bonito esse céu Olha o céu, meu amor Vejo como ele está lindo Maravilha, né? Vai com a bonita Isso aqui é PSP, viu, gente? Respeita PSP é osso, cara O videogame fez milagre Uh, isso aqui vai ser bom também matar, hein? Esse aqui é safado, tá, gente? Só pra deixar claro Esse daqui é É um dos piores inimigos Que você pode ter nesse jogo É esse rapazote aqui Pronto Lod Nossa Em vez de vir bufango pelt, velho Meio Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Faz parte Vamos descer aqui Uuuu Pronto Chegamos aqui E agora vamos para a Hum Que maravilha Não Vamos lá pra número um Aí depois daqui Velocidrome A gente mata ele E já avança pro rank 2 Onde a gente vai ter uns desafios mais interessantes A gente vai ter desafios como Cuticu Vai ter Buldrome Vai ter o próprio Velocidrome Velocidrome é um guiandrome Nossa, eu tô Eu tô ficando no grog das ideias Velocidrome é o azulzinho E o guiandrome é que é o Né O cinzinha Que antes era o White Velocidrome Que a gente tinha na primeira geração White Velocidrome Velocidrome Né White Velocidrome Aí aqui a gente tem o guiandrome O guiandrome Né Que são As duas características Dos dois Johnsons Johnsons and babies And babies and johnsons Hehehe Ah Olha como o nosso gato tá feliz, cara Olha como ele pula Olha como ele é bonitinho Não sei se eu deixo ele com essa armadura Ou se eu deixo ele com essa armadura Ou se eu deixo ele com uma fumofa Eu gosto da armadura de uma fumofa Velocidrome é tão fofinha Olha Pegou um ice crystal Viu ele Isso é muito bom, tá Pegou um ice crystalzinho Já dá pra fazer um estrago Já com esse ice crystal, tá Será? Não sei Ah O que que a gente tem? Alguma coisa aqui 1250 É Vamos juntar A gente vai juntar pra O cogumelo, velho Esses 2500 Ele é alcançável Então é bom que ajuda Ó aqui Bot drink Iron Brut bone Pronto Vamos pegar aqui as coisas Que nós temos aqui É para chum Tem Um gochum aqui God Ó iron Mano, se vinha uma kalite Ora é God, tá, cara? Se vinha uma kalite Ou vem o earth crystal Melhor ainda Porque o earth crystal é mais difícil Na área de gelo, né? É God Mas se bem que quando a gente desbloquear O segundo nível, né? O A segunda estrela da vila A gente consegue De forma mais tranquila, né? É Pegar o earth crystal Principalmente ali na floresta Tá? Ó Vamos mandar esse aqui Ó Já temos aqui 3 E aqui aí veio quantas? Deixa eu ver Veio uma Nossa, mãe Caraca, mãe Isso é pena, né? Ô Então, beleza Pronto Deixa eu ver aqui se tem Pode desenrover um cocôzão, hein? Esse cocôzão vai ser Vai ser importante, tá? Pronto Nice Nice Vamos pegar aqui Mais umas picaretazinhas A gente gasta muito dinheiro Com picareta no começo, tá, gente? Hum Não liberou ainda? Então, provavelmente A gente vai ter que matar Esses guia-preio Vamos matar os guia-preio aqui Agora Agora dá Agora dá E aí Deu um coraçãozinho No Coisa linda Meu Meu pug Meu pugzinho Vamos lá Vamos matar Os bichos Porque a gente tem que matar A gente tem que Espancar Fazer miséria Ó, pra você que não conhece Que tá começando o jogo agora Aí às vezes fica sem saber Onde é que tá o monstro Tá vendo aquele balão ali, ó Você chega E faz o wave, ó E se tiver Algum monstro Tá vendo que ele começou a piscar ali, ó Se tiver algum monstro grande Ele vai mostrar No mapa Onde tá esse monstro grande Como esse mapa aqui Não tem monstro grande Até o momento Que estamos nos primórdios Da nossa aventura A gente não vai ter Tanto contato com ele Não vai até apresentar Mas eu vou te falar Quando a gente começar Do Velocity Do guia-androme Eu vou te mostrar Como é que funciona, tá? É bem simples É só pra você ter uma noção De onde é que tá as coisas Caraca, o gato já tá Metendo as chibatas nos poupos, velho Meu irmão, esse gato É agressivo, hein Pô Ele gosta da porradaria Viu, mano Meu amigo Agora vamos pra cá Vou puxar aqui A gente vai pegar Um pouquinho aqui Pode Vixe, sobeu pedra Olha a pedra Ué, não tem mais nada Quebrou ainda Meu amigo Oxi Pega nesse negócio, menino Isso Isso Sobou um pouquinho Isso God Aí é bom demais A gente vem aqui, ó Vamos picaretar De pouquinho em pouquinho Pouquinho em pouquinho A gente vai picaretar Ó Pronto Só tá vindo Ice crystal, velho Vamos matar esses garotos São três É que a gente precisa matar O gato já Meu amigo Que combo Caraca, gato Gato tá certeiro, velho Meu filho Você é agressivo, hein Olha a carinha de quem quer comer o cu de alguém Ó Meu amigo Deus do céu Que gato agressivo, cara Que gato agressivo, ó Vamos pro lado aqui Aí, ó Um Doi Opa Um Calma Um Doi Opa Nice God E calma aí, Johnson Calma aí, Eduardo Meu amigo Eduardo tá agressivo, tá E aí, mal, mal Gato Esse gato é bom, viu Ou foi mal, mano Foi mal, Texas Mas esse gato é do bom, viu, cara Ele gosta da violência Ele fala assim Miau ou violência? Ele, violência Quem andar é meu alvo Ele já mete uma dessas, mano Caraca Brabíssimo, mano Brabíssimo Vamos matar aqui pra finalizar nossa quest A gente ainda dá tempo de picaretar um pouco, tá Ó Três golpinhos, ó Já tá entregue Tá entregue Tá entregue pra base Mesmo HP do 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 Anteca, né, velho Não tinha parado pra perceber isso Viu Que briga essa daqui Tão mexendo com o meu amigo Mexe não Pronto Na hora Vamos pegar essa daqui E a gente vai subir ali Pra poder picaretar, tá Ó Pegamos aqui Vamos subir ali Com calma E parcimônia Vamos lá Vai dar certo Não sei se vocês já conheciam essa parte aqui Que dá pra fazer isso, né Mas É sempre bom mostrar as coisas Para os Hunter's novos, né Pra eles entenderem os atalhos E as coisas lindas Maravilhosas Vamos aqui picaretar Vamos picaretar forte Picareta um Ó Já tem um ponto Picareta dois Picareta três E mais ponto Picareta quatro Vem um White Stone Outra White Stone Me dá uma Calite Me dá uma Calite Meu amigo Eu vou fazer o meu Nunca mais vou precisar afiar nada Meu amigo Só o White Stone, velho Que isso, Johnson Calma aí, Johnson Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí, calma aí Já temos aqui algumas coisas Talvez até para fazer uma 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 armadura Mais para frente Mas agora, agora no momento Agora, agora no Olha que coisa boa E 600, tá Então mais uns 900 A gente consegue melhorar os nossos Nossos cogumelos Johnson's and Davies and Johnson's Tá Agora vamos aqui Devolver as coisas Coisa boa Pronto Nice Vamos aqui Beleza Agora vamos aqui Picareta E dá-lhe mais um E dá-lhe mais um E dá-lhe mais um Opa, isso é bom Eu gosto Amosfira É bom É bom Mas agora no momento Não é a prioridade Cara, o Macalitiori Aqui vai ser difícil, tá Vou falar para tu Esse Macalitiori Vai ser chato, tá Já falo de antemão, tá É osso É osso É osso Vamos aqui Pegar as nossas sementes Maravilha Ó, veio três, ó Pode Aqui veio quantos? Três também, ó Ó Olha a senhora destino aqui Ajudando nós Powerseed Powerseed E tacam Ah, em tudo aqui Olha que maravilha Ó Já começamos aqui Tem botão Tem cocô? Tem cocô? Cocôzão Bom Fresco Isso é bom Isso é bom Toma Aqui Pronto Agora vamos para Acho que é o nosso Urgente, né Agora Deixa eu só dar uma olhadinha Antes aqui Cara A gente precisa de quanto? A gente precisa de Dois Earth Crystal E três Macalitiori A gente já está com os dez Irons que a gente precisa Olha o Gente Maravilha Então vamos aqui Calma Vamos falar com a nossa prefeita Isso Urgente Guiandrão Caramba Amiguinho Tudo aqui Bora Só vamos Só vamos Só vamos Ó Aqui ó Vou mostrar para vocês Aqui A gente tinha falado Olha a quantidade de coisa Que a gente viu Que acaso a gente queira capturar Tá gente Mas a gente não gosta De capturar aqui Aqui a gente gosta de sangue A gente gosta de sanguinolência A gente gosta de pancadaria Mas aqui você vem aqui ó Olha para lá Gestro Wave Olha ele ali na seis ó Tá aparecendo Tá vendo ali no mapa? Então ele tá na seis Vamos lá para seis Que é onde o cantinho Onde ele aparece Nós Let's go Aqui os popo Vixi Eu não trouxe pouca picareta Não foi? Só vou picaretar na cinco É Só na cinco mesmo Quero ter a chance De ter uma calitiora Mas eu acho que lá Deve ter a probabilidade Vamos Já tomar Nosso Nosso Johnson's and Babies Babies and Johnson's Aqui Será que eu uso A shock trap Lá na 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 luta Não sei se vai dar tempo Vamos ver aqui Nice Oxi Nada ele dá Esses pulos E não pega né Meu amigo Vamos aqui God É bom assim Opa aqui Vamos lá Pronto Cara só vai Vem um Edstone É sério Sabe de brincadeira Com a minha face né Nossa Só Estone mano Meu Deus do céu Não veio nada Tá Eu vou matar ele Nas seis aqui Talvez nas sete Que ele vai correr Se ele correr A gente dá um jeito De ir lá na oito Velho Que a oito A chance é maior De uma calitiora Lá no Esquilto Olha ele aí Olha ele aí Guiadrão Tem uma vozinha Assim né Bora Johnson Ia meter Ia meter com Deus Rabo Nice Nice Oita Cuspiram Na minha cara Opa Fui com calma Aí Johnson Tô Devei um tapa Aqui Que tapa Feio da peste Vai sair Nossa Toma Aqui é trade Aqui é trade Saiu já Foi pra onde? Foi pra sete Vamos beber uma Uma poçãozinha Que tal Ótimo Mas que isso Não acho que não é necessário Então vamos aqui Na Na Uh Tá ali Johnson Tá ali Johnson Vamos lá Um Dois Nice Já É É nisso que dá A gente fazer Upgrade Nas armas O negócio É voado Eita Calma aí Johnson Calma aí Babies and Babies Pronto Agora vamos correr Ali na oito Não sei se vai dar tempo Não hein Mano Os caras me atrapalharam Pá boneco Hein Hum Não sei se vai dar tempo Não Sai do lado errado Bora Corre Pelo menos uma picaretada Nós bota Hum Lá ele Sobe Nice Nossa Vai dar tempo Acho que tá uns 20 segundos ainda Nossa Não tem esse paredão Véi Acho que é mais um ciclo de música Mano Acho que não vai dar tempo não Ah Desgraçado Ah Desgraçado Seu safado Ah Vamos lá A gente pegou 4 Screamers Tivemos aí Guilherme Rideclaw Vamos pegar esse crystal Que bom 1200 pra nossa conta Nunca é demais Gosto pra caramba Opa Que maravilha Vamos salvar E aí Vamos agora aqui na nossa fazendinha Para fazer o esquema Opa Já tem melhorias Podemos contratar aqui Temos Insectic thicket Né Ou seja A gente pode botar mais um arbusto Né Beleza Nada Nada fora do comum A gente já deixa aí mesmo Tem problema É A gente só vai Se fosse mel A gente investiria Mas mel A gente só vai ter lá pra frente Então Não tem problema Pronto A gente vai aqui Pode Nice Olha que maravilha Olha que maravilha Que bom Que bom hein Que bom hein Pronto Nice Pega um insect husk Zinha Não vai servir muito pra mim não Esse insect husk Sendo bem sincero Isso é mais pagano Eu acho Eu acho Posso estar falando muita bosta agora Ó Veio um bocadinho de coisa hein Porque a gente usou cocô Olha o que que dá quando a gente usa bosta Bosta é um negócio bom cara Bosta é um negócio bom A gente vem aqui ó Vamos colocar Power seed Power seed A gente vai colocar aqui Nice E vamos Colocar aqui ó Pronto Os dois power seedzinhos aqui Vão tá god Tá God 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 Por favor Tem um cocôzinho Vai Ah não cagou Véio que merda hein Literalmente Vou botar aqui Nice Tudo ok Tudo ok Agora vamos aqui Dar uma olhadinha No que que foi desbloqueado aqui pra nós Véio Conversaral da peste Acho que esse rapaz agora ele vai me dar aqui É Armusphere né Isso Aqui vamos ter coisinhas novas Mas agora não interessa Vamos falar aqui com a nossa líder da vila Pronto Oficialmente Deixa eu ver Oficial Rank 2 Então no próximo rank teremos ó Esse rank teremos Teremos aqui um guiadrome Que a gente já fez Bulldrome A gente vai ter Velocidrome Cú de Cú Que eu acho que na minha opinião É uma das lutas mais legaizinhas Do começo do jogo Temos com galalá Que também é muito bom Então ó Temos aí muita coisa Cefadrome ó Gendrome Isso aqui pra paralisia Hum Fazer aquela buildzinha de paralisia Maravilhoso Temos outros aqui Então Vamos ter um rank 2 aí Bem recheado tá Vamos dar só uma olhadinha aqui Nas armaduras A gente pode fazer A de gameplay ó 16 de defesa Ó Iron Né Que a gente precisa Anteca Gameplay Scale Peitoral Pra fazer também Dá pra fazer ó Gendrome Ride Earth Crystal Gendrome Scale Temos as luvas Dá pra fazer com Gendrome Scale Iron Anteca Pelt Temos também O do Blango ó Hum Precisa de 2 Giant Bone Eu acho que Eu acho que a Giant Bone A gente consegue Com Boeldrome né Acho que é o Boeldrome Porque ó 36 de defesa Logo no começo É magnífico tá E aqui a gente tem a de Guilherme Pre Que provavelmente vai Precisar de Guilherme Pre Ride Então a gente vai precisar Farmar Um pouquinho mais Pra isso Fora isso Vamos ver aqui a arma Longhorn Isso aqui é se eu Quisesse fazer a de Long né Faltaria no caso 2 Earth Crystal E 3 Bacala E Tiori Para Paladinho Lenço Com esse 253 E essa afiaçãozinha Gostosinha Com mais 4 de defesa Tá Só pra deixar claro Tá bom Então é isso gente Chegamos aqui Ao final Da nossa Nossa jornadinha Aqui inicial De Monster Hunter Freedom United Se você gostou Deixa aquele like Bacanudo Nos ajuda bastante E comenta aqui Quero que continue Porque cada comentário Ajuda esse vídeo A alcançar Outras pessoas E assim a gente consegue Divulgar mais o canal Tranquilidade Então é isso gente Muitíssimo obrigado E nos vemos na próxima Tchau 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 Tchau